A Federação Israelita do Rio enviou essa semana um carnê especial para que a comunidade ajude na manutenção das eleições da Federação. As inscrições para a eleição da FIERJ vão até o dia 4 de agosto. Já no dia 24 de agosto será o dia da votação, um domingo. Até o momento, duas chapas foram inscritas. Gerson Orman, candidato à presidência do Executivo pela Chapa Tikva, e Paulo Mautz pela Chapa Rai. A Bait convida os jovens para um curso de Kabbalah. A próxima aula será dia 17 de julho, às 9 horas da noite. O tema será sobre o lado espiritual, que está por trás do físico, e será ministrada pelo rabino Benjamin Zaguri. O Clube Monticinay vai homenagear no dia 27 de julho, às 5 horas da tarde, com o troféu Emília Rosenberg, a doutora Leila Mariano e as senhoras Patrícia Morim, Lúcia Balaciano e Fanny Schneider. Em um chá da tarde, é o som dos violinos com Roli e Débora Katz. Ingressos limitados à venda no clube. Informações 2284-9812. A BNAEBRIT promove no dia 9 de agosto a 9ª Jornada de Direitos Humanos e Holocausto. O evento será na Escola de Magistratura do Rio, das 8 da manhã às 5 da tarde. Na ocasião, será divulgado o concurso de redação sobre Direitos Humanos e Holocausto, voltado para estudantes. Para participar, basta se inscrever pelo e-mail historia.sme.gmail.com O violinista Maxim Wengerov se apresenta dia 1º de setembro no Teatro Municipal, a convite do Beit Lubavitch. O músico vai estar acompanhado do pianista Vag Papian e terá ainda a participação da Orquestra Sinfônica Brasileira. A Memorial Foundation está com inscrições abertas para um programa de bolsas de estudos por um ano para a realização de um projeto independente, acadêmico, literário ou artístico, em um campo de especialização judaico. As bolsas são concedidas por um ano acadêmico, com valor de até 10 mil dólares, e as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro. A Memorial Foundation busca preservar a distinção cultural judaica, apoiando a formação de líderes comunitários. O programa de hoje está terminando. Você gostou? Eu espero que sim. Então, recomende para os seus amigos, seus parentes, avise para todo mundo sobre o Comunidade na TV. Ele é sempre apresentado aos domingos, em três horários, sete da manhã, quatro da tarde, nove da noite, no Canal 26. E também, ao longo da semana, reprisa. Se perdeu, não tem problema. Vai ver de novo. E na internet, no canal youtube.com.br Tem todas as nossas reportagens. Muito obrigada pela sua companhia, sua audiência. E nos vemos na próxima semana. Fica agora com o De Olho no Rio. E nos vemos na próxima semana.